Vale da Escócia E aí, ó, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim, ó E aí, ó, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim, ó E aí, ó, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim, ó Vale da Escócia Elas não tão que empurrar, elas não tão que machucar A senhora é de puta, e não pode parar Fui muito na turubá, tô comendo várias bundas Não tem sofrer de amor, não tem santa, não tem nada O negócio é mentir, o negócio é maltratar O negócio é no esplanar, a cultura de verdade E aí, ó, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim, ó Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o que eu amava, eu sou do seu coro como sempre E aí, ó, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim, ó Cara do tambor bonha Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum Obrigado.